Lutando contra tudo e contra todos Contra o medo do fracasso Não existe glória na derrota Mas existe aprendizado Lidar com a corrança e a pressão De ser sempre melhor Um fleito com a loucura De não conseguir vencer Essa nova guerrilha Hoje quando acordei Me senti melhor Com a mente aberta E a alma tranquila Enquanto alguns se julgam Outros tentam entender Essa liberdade Que não conseguimos ter Coração transbordando humildade Pronto pra encarar a vida Buscando objetivos que façam tudo valer a pena Será que estamos preparados Pra decepção O medo da derrota nos fez perceber Que podemos vencer Essa nova guerrilha Hoje quando acordei Me sentir melhor Me sentir melhor Com a mente aberta E a alma tranquila Enquanto alguns se julgam Outros tentam entender Essa liberdade Que não conseguimos ter Amém? Não conseguimos ter Música E a alma tranquila E a alma tranquila Eleішia A alma tranquila Seju real A alma tranquila Seju real E a alma tranquila Legenda Adriana Zanotto